Voa, voa minha liberdade Entra, se eu servir como morada Deixa eu voar na sua altura Agarrado na cintura da eterna namorada Voa, rei de um sonho desvaiado Desses que a gente sonha acordado Voa, coração esvoaçante Feito um passado gigante Contra os ventos do peitado Voa, nas manhãs ensolaradas Entra, faz verdade essa ilusão Dó, o estado do meu grito Quero perder o infinito Esse azul sem dimensão Voa, o estado do meu grito Quero perder o infinito Esse azul sem dimensão Voa, voa minha liberdade Voa, coração esvoaçante Feito um passado gigante Contra os ventos do pecado Voa, as manhãs ensolaradas Tentra, faz verdade essa ilusão Voa, o estado do meu grito Quero perder o infinito Quero perder o infinito Esse azul sem dimensão Voa, o estado do meu grito Quero perder o infinito Esse azul sem dimensão Voa, o estado do meu grito Voa, o estado do meu grito Cuisto umorno